Nosso sonhar resiste, se somos ou resiste, se somos ou persiste, desatar nós, ouvir a nossa voz, se somos ou... Eu não compartilho o que eu sinto através da música só por compartilhar, só pra deixar no mundo e pronto, né? Eu tenho um propósito com isso, foi por isso que eu comecei a fazer música, pra criar elo entre as pessoas, entre as pessoas e a música, entre as pessoas e a arte, entre as pessoas e elas mesmas, sabe? Entre elas e a comunidade, e o pensamento crítico também. O projeto Nós, ele veio principalmente da minha necessidade de colocar muita coisa pra fora durante esse período difícil que a gente tá passando, né? O projeto nasceu no meio da pandemia, do caos que a gente tá vivendo no nosso país. A gente tem acendados assustadores de pessoas, principalmente pessoas negras, que se suicidam, que estão com a saúde mental extremamente abalada, por conta do racismo estrutural também. Então, esse convite pra olhar pra nós, trazer essa identificação, né? Com o passado, o presente e o futuro, né? Do povo preto, de geração, né? Pô, quem era a mãe da minha bisavó? Não sei, não sei se ela era negra, indígena, branca. A gente não sabe, né? A gente se sente excluído da nossa própria história. Eu faço rap, rap é o meu meio mais direto de comunicação dentro da minha música, mas eu sempre tive dentro da minha vida vários outros gêneros musicais que são super especiais e importantes pra mostrar essa pluralidade, o canto, a rima, e aí tem pagodão baiano, e aí tem o funk, e tem o afrobeat, e tem, sabe, vários elementos que fazem parte de mim, que fazem parte da minha ancestralidade também. Tem o afrofuturismo, o presente, pra que a gente se veja no futuro, se veja parte do futuro também. Olhando pra trás, dores, espinhos, sem flores, desde os ancestrais, horrores de senhores que atrasaram nossa história, o legado é mais, jamais mancharam nossa memória, são, são questões emocionais, atando os nós em nós, sem estar inteiros nessa, é só pressão e pressão. O primeiro prêmio da minha carreira foi esse prêmio, né, do WME, que aconteceu. Agorinha, tô aqui com o prêmio, aqui o peitinho, que a gente fala, e o peitinho é muito simbólico, porque o WME é uma premiação, né, que reconhece o trabalho das mulheres na indústria da música, seja artistas ali que estão à frente do palco, mas todas que fazem o show acontecer, as empreendedoras também, por trás desses eventos incríveis, musicais, enfim. Então, pra mim, foi muito simbólico ser, a partir dessa premiação, o meu primeiro prêmio. Quando eu conheci o Atocha, que é o feat dessa música, eu fiquei extremamente encantada, a energia deles é incrível, e aí a gente se juntou, fez tentação. Então, pra mim, é a realização de um sonho mesmo, um desejo muito grande de fazer o meu pagodão, sabe, o meu pagodão baiano, misturado com o rap, que é algo muito legal, poder fazer essa mistura boa, porque mostra que o rap pode ser misturado com vários outros gêneros, sem deixar de ser importante, assim como todos os outros também são. E essas conexões, né, são extremamente importantes, eu amo fazer conexões dentro da música. Tentação, só de te olhares, penso onde tô só, sinto essa sensação, vem pra me provar, tô louca pra curtir a noite toda. Vamos ser o casalzinho que você sempre sonhou.